Música Fala galera beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui com um mod que faz muito tempo que eu não trago nenhum mod aqui no canal né E meu, vocês gostam pra caramba né velho Tipo, se vocês curtirem galerinha e quiserem mais mods aqui no canal Por favor, não esqueçam de avaliar o vídeo aí com o seu like e com o seu favorito Porque é muito importante mesmo, beleza? Bom, lembrando que vamos ter mais três vídeos desse hoje, beleza? Então mano, fiquem ligados aqui no canal ou no meu Twitter, no meu Instagram e no meu Snapchat, beleza? Então, vamos lá né? Hoje eu tô aqui com um mod, vocês devem estar percebendo pela roupinha ali já na minha hotbar né Que é o mod do Pupi galera, sim, é do Pupi, não é nem do Resente, é do Pupi velho Sim é Resente, você tá perdendo o espaço do seu canal pro Pupi eu acho Resente Você tá perdendo o espaço do seu canal pro Pupi Resente, tô brincando Bom, só que até hoje velho, tipo assim, agora o Resente tá com a série com o Venom, lado com o Pupi né velho Mas meu, até quando ele parou o meu Marvel Mundo, que o meu Marvel Mundo acabou né, que foi a série do Pupi Gente, me perguntava em evento, me perguntava na rua, me perguntava aonde eu ia mano, quem era o Pupi velho Galera, pra você ter meio de uma noção velho, nem eu sei quem é o Pupi, ele nunca me contou velho Sim, ele só me contou alguns detalhes que eu não vou contar pra vocês, porque mano, muita gente tenta descobrir quem é o Pupi Mas mano, caraca, é complicado hein velho, o cara conseguiu fazer um mistério aí mesmo hein, caraca né Bom, então vamos lá né, bom, deixa aqui nos comentários galera, quem que você acha que é o Pupi, quem que você acha que é o Pupi Você acha que, não sei mano, deixa aqui nos comentários, quem você acha que é Então vamos começar aqui né, bom, primeiro tem o Pupi normal né, olha o Pupi O Pupi tá com um chocomilk, que bonitinho Você tá com um chocomilk, que bonitinho Pupi não, Pupi, você tá com um chocomilk, bonitinho E o Pupi é legal galera, porque ele tem o mesmo tipo de rabo que o meu ó, olha aqui Vocês viram né velho, o Pupi é legal mano, porque ele tem o mesmo tipo de rabo que o meu velho Olha isso aqui mano, muito da hora né velho Bom, o segundo aqui é o Pupi fake galera Ai que susto filho da mãe O que seria o Pupi fake galera, seria o Pupi meio do mal, tá ligado Olha ele, tem uns olhão vermelho assim e tal, que mata todo mundo, tá ligado Uma coisa bizarra mano, beleza, bom Passamos aqui, temos o nosso querido resendível Com uma chinela maior que é a cara dele né Meu Deus E bom, bom Aí temos a espada do resende, que ela tira 28 E temos a espada do resende ultra, que ela tira 52 Vamos ver se eu mato ele com um hit, um hit, um hit Um hit, dropou a chinelona aqui, eu quero a chinelona Cadê? Nossa a chinelona tira 104 velho, em luta, meu Deus do céu Beleza né Temos as espadas super fortes aqui Aí temos a armadura do resende né Meu Deus, eu tô me sentindo, eu tô me sentindo uma xuxa Ai, ai, tá vindo na minha boca Ai eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Fala moleques bonecas, beleza Ai que merda velho, que merda E temos aqui o spawn do resende orc né Que, mano, pra quem acompanha o canal meu e do resende Sabe que a gente foi orc no Minecraft Guerra 4 velho Então mano, a gente era orc e era muito legal velho Era muito bacana E bom, basicamente é isso O mod é bem simples velho Mas é muito legal, sério, muito legal Vou deixar o download pra você fazer na descrição do vídeo Então mano, baixem lá e me falem o que vocês acharam, beleza E é isso aí, galerinha Bom, então espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, já sabe Deixe aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Não esquece de se inscrever no canal E clicar no botão de inscrever-se E também de me seguir nas redes sociais Como meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat E eu conto com o like e com o favorito de vocês, beleza Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço